Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Te convidamos neste momento para rezarmos juntos o Terço Milagroso de São Pedro. São Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus e o primeiro Papa da história da Igreja Católica. Por conta de uma passagem de Mateus na Bíblia, ficou conhecido como o guardião das chaves do céu. Isso porque o texto afirma que Jesus lhe disse, Eu te darei as chaves dos reinos dos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus. Seu nome é ligado à abertura de caminhos e ao controle do clima, mandando chuvas. O Terço de São Pedro é considerado uma grande limpeza espiritual, para que seja possível ampliar a conexão com a fé e atrair aberturas de caminhos, bênçãos, proteção e graças. Para potencializar a nossa reza, a recomendação é que você procure um local tranquilo, faça algumas respirações profundas, acalme sua mente e conecte-se com o momento presente. Faça mentalizações positivas e neste momento faça todos os seus pedidos a São Pedro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Contemplamos o chamado de Jesus a Pedro. Vem e segue-me. Tu serás pescador de homens. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo mistério. Contemplamos Jesus confirmando São Pedro como o líder dos apóstolos. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro mistério. Contemplamos as três negações e as três afirmações de São Pedro a Jesus, dizendo que o amava. Senhor, Senhor, Tu sabes o pão nosso Deus, assim como nós perdoamos a quem nos dai hoje. Senhor, Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto mistério. Quarto mistério. O Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. O Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. O Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto mistério. Contemplamos o martírio de São Pedro em Roma. Sabendo que seria crucificado, pede para ser colocado de cabeça para baixo na cruz, não se julgando digno de morrer como Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Deus te deu o encargo. Amém. Amém.